E aí E aí E aí E aí Olha Olha aí Isso aí que dá desabamento Tá vendo que tem as pedras caídas aí E tá ali Tanto que isso aqui é Ingrid Olha aí esse amor Olha aí Vamos lá, vamos lá Tá lá, vamos ver O que é isto? Não, o outro Olha isso, Davi Amor, aqui dá pra pegar as estradas todinha Ali de cima Ali, amorzinho, dá pra pegar Nossa, top Olha o diabo